Neste final de semana eu fiz uma incursão no meu estado, visitei a região do Ceridó, alguns municípios. A região do Ceridó é uma região que sofre com a desertificação acelerada. Visitei a ADESI, onde participei de uma reunião, a ADESI Agência de Desenvolvimento Sustentável do Ceridó. Visitei algumas outras instituições, também de grande respeitabilidade na região, como a PAI, como a Fundação Belo Amor. Enfim, conheci e me atualizei nas questões do Ceridó. E eu fiquei surpreso, Sr. Presidente. Foi por onde passei, com quem conversei, eu fui indagado sobre a questão do Código Florestal. Talvez pelo fato de ser senador pelo Partido Verde, as pessoas costumam associar temas ambientais aos parlamentares do Partido Verde, mas, na verdade, temas ambientais desrespeitam todos os parlamentares, independente da sigla partidária. Mas eu fiquei, de certa forma, satisfeito, porque deu para aferir a valorização que a população, que o cidadão comum, que a cidadã comum, está dando essa discussão do Código Florestal. A sociedade civil está, sim, acompanhando, engana-se quem achar que a sociedade civil, o homem mais simples, a mulher mais simples da sociedade, que compõe a legião de anônimos desse Brasil afora, não está acompanhando esse debate do Código Florestal. As pessoas, sobretudo do interior do Brasil, têm uma ligação muito mais próxima com o meio ambiente do que a gente imagina, do que até mesmo as pessoas que nasceram e criaram, e foram criadas em grandes centros urbanos. E eles externaram, para mim, a preocupação na aprovação do Código da forma como foi aprovado lá na Câmara Federal. E eu, todos já sabem, já fiz alguns pronunciamentos desta tribuna, externando, senador Inácio, a minha preocupação com essa matéria. Eu acho que o Brasil não tem o direito de dar um passo atrás. O Brasil, que é tido como o país que oferece ao mundo a mais avançada legislação ambiental. O Brasil, que tem a maior floresta tropical do mundo. O Brasil, que tem o maior rio em volume d'água do mundo. O Brasil, que tem a maior biodiversidade do mundo. Esse país, ele não pode.